Eu queria agradecer ao Afoxé, filhos do Congo, que me homenageou, entre várias outras personalidades esse ano, e eu fiz parte do pano, olha a euzinha aqui. Fiquei muito feliz, já pensou eu junto com o Obama, com o Carlinhos Brau, com o Caetano Veloso. Bom, o esquenta de hoje está todo trabalhado nessas capulanas. Sabe o que é uma capulana? É esse pano aqui, olha que lindo. É, e eu conheci isso quando eu fui para Moçambique. É um pano super colorido, cheio de significados para as mulheres africanas, e uma capulana serve para um monte de coisa. Quer ver? Aqui é tudo, é a saia, é o casaco.